Touro Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você precisa escapar de sua rotina e isso vai lhe trazer sorte. Novas experiências estão lhe esperando. Você vai sentir um entusiasmo renovado e está em grande forma geral. Não exagere com qualquer coisa e você vai ser capaz de mantê-la. Humor Ser impulsivo pode realmente atrasar você, curiosamente. Messa as suas palavras. Amor Ventos de paixão e liberdade vão movimentar sua vida amorosa. Deixe suas inspirações flutuarem livremente. Seu parceiro ficará muito feliz em recebê-las. Dinheiro Novas ideias surgirão hoje. Dedique um tempo para pensar e você pode ter certeza que vai colher os frutos. Trabalho Seu entendimento vai ajudar você a fortalecer sua coesão social. Não fique sozinho. Comunique-se. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã.